Vamos pra uma camisa que é quase tão bonita. Tá muito mais parecida com uma badada do que uma camisa de futebol. É verdade, é verdade. Eu compraria se ela estivesse em promoção. Essa camisa aí, hum... Na verdade você não tem time, você tem um patrocinador. Dá uma nota 5 pra ela também. Eu vou dar nota 10. Olá, bem-vindos ao Futebol Brasil e hoje novamente vamos dar uma olhada nas camisetas que os times lançaram aí nesse mês de agosto e agora no começo de setembro, né? Vamos dar uma olhada, tô aqui com o Caicão de novo aqui, do Paixão, por surpresa. Mais uma vez, que honra. Vamos julgar a camiseta dos outros. Vamos lá. Começar aqui pela camiseta do Paris Saint-Germain. Acho que é especial pra Champions League essa, né? É, tem o símbolo do Jordan ali. Mano, é a camisa 2 do Corinthians com a gola e a cor diferente, né? Aham, igualzinho. Mas, mano, muito bonita. Essa linha Jordan PSG aí, os caras tão caprichando. Temporada passada, eles têm ficado bem louca nessa. Eu gostei pra caramba também. É, eu acho a camisa maravilhosa. Eu não gosto muito do fato do uniforme ser inteiro laranja, me incomoda um pouco. Ah, não, até que eu gostei, mano. Acho que essas cores fortes, assim, tem que ser o uniforme inteiro da mesma cor, velho. Senão já fica um brega pra caramba, né? Mas, assim, eu gostei. O Paris Saint-Germain tá sabendo fazer camiseta, né? Camiseta, um deles, tá bonita. Não, essa parceria deles com o Jordan, mano, os caras arregaçaram, velho, estouraram. Vamos pra próxima aí. Tem nota? Tem nota? Ah, tem nota. Tem notinha? Mandou uma nota 9 pra você aí. Nota 9. Eu vou dar nota 10. Começar com 10 pra chutar o pau da barraca. Você não quer um policial bom ou um policial ruim aqui, né? Vamos pra uma camisa que é quase tão bonita. A camisa 3 do Corinthians. Que se eu não falasse, eu não acharia que é oficial, entendeu? Olha, eu sou corintiano, mas essa camisa aí não me agradou muito não, mano. Eu acho que a ideia é muito legal de querer homenagear a invasão das torcidas, mas sei lá, cara, ficou uma carinha de camelô, mano. Acho que faltou um pouco de execução, né? Ficou. Muita ideia e falta execução. Ela ficou muito poluída, mano. Acho que dava pra ter feito um negócio mais fina, homenageando todo mundo, né? E o Alderton Senna do ano passado, pô, puta homenagem bonita. É a camisa diferente, só que básica ao mesmo tempo. Aí tá muito mais parecida com a Badá do que uma camisa de futebol. É verdade, é verdade. Dá sua nota aí. Ó, pra essa aí. Teu time. Ó, como é meu time. Clubista. Como eu sou clubista. Não, eu dou um 5 pra isso aí, vai. Eu dou um 5. Porque eu entendo que é a terceira camisa, então o pessoal pode utilizar pra caramba, mas eu acho que poderia ter que caprichar um pouquinho mais. Então eu vou dar um 5. Eu vou dar um 3 porque eu tô sendo bonzinho, porque é teu time. Porque, nossa, eu não gostei mesmo. E eu aqui, eu gosto das camisas do Corinthians até, mas essa não dá. É, vocês erraram um pouquinho a mão. Vamos pra próxima aí. Essa é um time da República Tcheca, o Viktor Pilsen. Olha, é uma camiseta diferente. Bem diferente. Da Puma, eu não, não é muito meu estilo. E outra coisa que atrapalha aí também é o... A propaganda. A propaganda. É, eu ia falar assim, mais uma camisa. E que às vezes a propaganda deixava mais feia do que, do que ela é. É, já falei a camisa feia, sabe? É, mano, é uma ideia diferente pra essas listras meio... Parece um raio, né, ao mesmo tempo. Mas eu não sei... Eu acho que o problema é nem a design. Eu acho que não sei se as cores não me agradou muito. Sei lá, mano. As cores não são minhas preferidas, mas vamos supor que, como essa é a cor do time, se o slogan fosse só branco, não seria uma camisa feia. É verdade, é verdade. Seria uma camisa... É verdade, acho que é isso que tá me incomodando mais também. A Puma normalmente acerta nos uniformes, mas não tem como acertar quando é patrocinador. É, quando o patrocinador tá no meio é difícil. Eu acho que o que deixaria mais bonito ela, se a manga, em vez de ser azul, fosse nesse tom de vermelho aí. Pode ser também. Eu acho que casaria melhor. Pode ser. Mas eu dou uma nota 5 pra ela também. E essa eu vou com você, vou dar uma nota 5 também. Uma 5, né? Eu não acho uma camiseta feia, só... Não, tem piores. Corinthians... Agora, a camisa 3 do Barcelona. Maravilhosa. Ela ficou muito bonita. Meu, a Nike tá fazendo esse estilo retrô aí de vários clubes, né? Meu, nossa, é muito anos 90. Nossa, ficou muito bonita essa camisa lá. Eu acho que eu gostei pra caramba. Eu gosto muito de camiseta que tem esse perfil de... como se fosse uma marca d'água, né? Aquilo que parece que é lisa, mas quando você olha, ela brilha de uma maneira diferente. É tipo a camisa da seleção de 94, né? Você olha assim, nossa, camisa lisa! Mas você chega perto, você desce ali no meio. Nossa. É o mesmo nome. Eu não acho que ela é camiseta feia, mas ela tá longe de ser... Mano, vamos ser sinceros, olha só, já mudamos isso totalmente. Mas, ó, é uma camisa feia, mas ficou icônica pra gente. É verdade. Agora ela virou bonita. Bate a nostalgia, ficou bonita pra gente, mano. Nota pra do Barcelona, não do Brasil. Dessa do Barcelona, dou 9 pra ela também. Gostei muito essa camisa. Ó, eu vou dar... Ah, vou dar 8. 8. Boa nota também. Mas já vi melhores. Ah, não, lógico, mas acho que tá legal. Comparado com aquela amarela que a gente viu no outro vídeo, nossa, isso aí tá anos muito na frente. Vamos pra próxima aí. Agora, outra da Nike, outra é retrô. Tottenham. A terceira camisa do Tottenham. Eu acho interessante porque os times estão usando muito agora essas cores mais chamativas pra terceira camisa, né? Eu gosto dessa camisa. Eu gosto do uniforme do Tottenham, na verdade. E eu gosto desse estilinho retrô que a Nike tá fazendo, que fez igual no outro. Do Barça. Mano, achei muito bonita essa do Tottenham também. Essa ideia da Nike de colocar o logo deles e o Nike de cima, mano, é muito retrô isso, velho. É muito da hora. E a cor é bem parecida com a do Barcelona, né? Também tem a camisa, o grafismo aqui. Se você olhar nela, tem aquela coisa que parece a marca d'água, né? É muito parecida, inclusive. É bem parecida. Provavelmente é a mesma estrutura que eles eram naquela maquiagem. Mas, nossa, gostei pra caramba também esse camisa do Tottenham. Eu dou uma nota 9 pra eles também. Essa eu vou dar 9 porque eu gostei mais das cores, até mais do meu estilo. Beleza. Vamos pra próxima aí. Essa daqui é do time da África do Sul. Nossa senhora. Cara, eu tenho sentimentos controversos com relação a essa camisa. Essa aí já bugou minha mente isso. Eu gosto. Eu estou confuso. E o pior que eu gosto. Me incomoda um pouco o logo. Sim. O logo da patrocinadora, mas eu gosto dessa camisa, cara. Eu acho que eu gosto muito desse contraste das cores. Ou esse preto com esse amarelo. Não, as cores combinam pra caramba, mas putz, mano. Psicodélica demais. Demais, velho. Isso aí é camisa de Ultimate Team, velho. Putz, isso aí bugou minha mente, pouco. Acho que o mais me incomodou assim na hora que chegou no escudo do time ali, velho. Aí ficou muito pesado a brisa dos caras ali. Parece que é meio 3D a camisa. É. Ah, isso aí eu dou uma nota... Vou dar um 5 também. Vou ser bonzinho, cara. Se você desse mais que a do Corinthians, eu ia ficar muito chateado. Não, eu dou uma nota 5 pra isso aí. Eu vou dar um 7. 7. 7 eu compraria se ela estivesse em promoção. A pontinha de estoque, né? Espera na próxima temporada, é baratinho. É baratinho, é. Na África do Sul, não deve ter tanta procura, né? Ou tem. Ou não dá pra importar, né? É verdade, tem seus problemas. Vamos pra próxima aí. É a terceira do Borussia Mönchenglad. Que? Tem uma camisa nessa foto aí, mano? Tem uma camisa nessa foto. Nossa! Então bugou mais ainda. Mano, essa aí de cara, já vou falar. Não é feia a camisa. Eu gostei. Achei bem legal a ideia. Mas esse patrocinador aí no meio, meu Deus do céu, cara. Na verdade, você não tem time. Você tem um patrocinador. É, mano. Patrocinador correndo em campo. Se fosse só o logo dos caras, com o nome aí, post bank, já ia ficar mais clean. Se fosse branco. Se fosse branco, como eu talvez fosse bonito. Mas pra que essa caixa amarela traz, mano? Nossa, isso aí estragou muito a camisa. Porque a camisa não é feia, mano. Eu gostei dela. A camisa é interessante, assim, ela é diferente. A gente não tem muita noção de que tom que é de verde, assim, né? Mas parece ser um verde escuro bonito. É. Agora esse amarelo com azul aí. Nossa, não. Estragou muito a camisa, mano. Muito, muito, muito. Eu dou uma nota 7 pra ele. Se eu não tivesse logo, com certeza, esse patrocinador aí, eu daria um 9 também, né? Eu vou dar um 6. Porque eu acho que o patrocinador merece muito respeito. Vamos pra próxima agora. Dá uma olhada. Terceira camisa do Roma. Ou segunda camisa do Roma. Segunda. Mano, eu gosto. Gosto, acho bem bacana. Você vê a diferença, por exemplo, o patrocinadorzinho no meio. Tá combinando as cores com a camisa, mano. Não precisa fazer um negócio tão destacado desse jeito, assim. Eu acho bem legal essa faixa no meio aí. Uma quebra, né? Aquela coisa tradicional, o meterona faixa, assim. Eu achei bonito, eu gostei. O Roma aderiu essa ideia de raio, assim. Inclusive a primeira camisa deles também tem esse perfil. Sim. Eu acho interessante. Não seria minha primeira escolha, mas eu gosto. Eu gosto da usadia. Pra mim, eles usaram certo. Na medida certa, né, mano? Você não pode viajar demais também, né? É, não. Ficou bacana. É que nem eu falo, mano. Quando é a terceira camisa, mano, aí pode brisar à vontade. Porque é só aquela camisa pra venda mesmo. Mas é a primeira, segunda, os caras têm que ter um pezinho mais tradicional ali no clube. Mas ficou legal, mano. Eles usaram bem aí. Eu gostei também. Dá uma nota sete pra eles. Sete. Sete. Eu vou com você. Vou dar um sete aí, eu acho que... Boa. Tá, uma boa nota aí. Bem, e é isso aí por hoje. Se você gostou, já deixa aquele like. Não esquece de visitar o canal aí do Kaique. Vai lá, paixão por chuteiras. Muito obrigado por assistir. Se você quiser ver outros vídeos nossos, é só clicar aqui embaixo. Valeu. Falou. E até a próxima.